Olá belezuras do meu canal tudo bem com vocês a paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de todos vocês hoje eu e o Leandro meu esposo trouxemos uma receitinha para vocês de pudim sem forno um pudim do ele de chocolate e de coco ao mesmo tempo uma sobremesa fantástica para você fazer aí para sua família para os amigos para uma reuniãozinha uma confraternização ele é super prático de fazer e é maravilhoso é o mingau aqui viu gente ó olha que lindo que ele tá então é isso gente bora lá para cozinha que o Leandro vai começar a receitinha de hoje mas não esquece do meu like tá curte aí esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar nosso canal a crescer e não esquece também gente de ativar o Sininho aí para você receber as notificações de novos vídeos tá bom Bora lá então Olá pessoal vamos começar mais uma receita aqui no canal da Quiquinha Arteira hoje vamos trazer uma receita de pudim de prestígio essa receita vai ser dividida em duas partes metade de chocolate e metade de coco vamos fazer a primeira parte primeiro que a de chocolate para isso nós vamos precisar de cinco colheres de chocolate em pó eu estou usando o chocolate com 30% de cacau uma caixinha de leite condensado da marca que vocês preferirem aquelas caixinhas de 395 gramas ou latinha uma caixinha de 200 gramas de creme de leite 200 ml de leite por último para a primeira parte que é a parte de chocolate nós vamos usar um envelope de gelatina sem sabor diluído em 100 ml de água morna e o meu liquidificador aqui agora é muito simples tá pessoal é só por todos os ingredientes no liquidificador e bater por por aproximadamente um minuto ou minuto e meio e aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, agora nós vamos para a segunda parte da nossa receita Nós vamos precisar de 100 gramas de coco ralado Nós também vamos precisar de um sachê de gelatina sem sabor diluído em 100 ml de água morna Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite Uma garrafinha de 200 ml de leite de coco E uma caixinha de 395 gramas de leite condensado Eu vou deixar o coco ralado de lado E nós vamos bater o restante dos ingredientes no liquidificador Então vamos adicionar o leite de coco Música 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 Bom, para não sujar mais vasilha Vocês podem fazer o que eu estou fazendo aqui Simplesmente adicionar o coco ralado no liquidificador E vamos misturar aqui dentro Música 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 Bom pessoal, o próximo passo é pegar aquela nossa parte de chocolate Que já estava na geladeira por uma hora Agora simplesmente nós vamos despejar a nossa parte branca aqui por cima Prontinho, pessoal, feito isso é só voltar à geladeira por aproximadamente uma hora Depois desse tempo já pode desenformar E aproveitar a nossa receita à vontade Música 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 Música